Suricamber apresenta Quinto da Semana Caraca, tu deu uns 15 tiros, o cara não morreu, é isso mesmo? E ele tá correndo de um lado pro outro E o Kaique tá mirando, tá mirando Dá, cara, dá, pega Puta, o cara se ele transportou, isso aí foi lag Cê é louco, tio Dá, moleque, pela grade Aê, garoto Um tiro, uma baixa Boa, moleque, isso aí, Snipe Tem que ter paciência, boa Em quarto lugar, a gente tem o Preguiço, caraca, as parede estão tudo furadas É, Getúlio, tem que me ajudar, cara Aparece aí, não sei que jogar esse não, bicho Ah, tá lá, é kill, né, bicho, então vamos embora Que isso? Tá ali, tá um passeio no parque Tá um deserto, isso aí tá parecendo The Walking Dead Olha só, tranquilão ali Paciente, parou, opa, trocou Nossa, tá longe, hein Repete essa aí, Getúlio Não, ele vai matar outro Toma, que é de... Dois tiros, isso aí é economia, rapaz Volta lá, Getúlio, passa de novo Olha, a paciência do Brenício O filho parou, olhou, opa, viu o cara lá Olha os Diag, hein Trocou pra Sniper E pei Derrubou o primeiro Passou, olha, tinha um outro Uma loucadinha ali atrás do coisa Tem, tomou de novo Boa, Brenício Dessa vez não foi a Barbie High Em terceiro lugar A gente tem o Degasuna Ô, Getúlio, bota o nome do jogo aí, bicho Você tem que me ajudar, mano Cê é louco Corrido, escorregadinho Foi lá passeando A Taíra em drupa ali com o parceiro Olha pra um lado, olha pro outro Não tem ninguém Tô parecendo o PUBG, né Opa, jogou a Granadinha no chão Boa, moleque Jogou a C4 no chão Explodiu o carro Com motorista, passageiro Guarda de trânsito Todo mundo Repete lá, Getú Repete lá, jogando a C4 no chão O cara ainda tentou desviar, mano Boa, boa O motorista foi boa Tentou desviar, mas Pei Mais perdido que um padre no balão, moleque Boa Pipoca Baixa dupla Cara Que kill Essa foi falta Vocês tão melhorando, hein As últimas que eu vi Tava uma bosta Mas vamos lá Porque em segundo lugar A gente tem Tiani Fuji Moleque Ela tá no Apex Legends Não, não é no Apex É no Apex? Eu acho que é no Apex, né Dá uma olhada Tiani veio ali de Terolesa Já deixou um no chão Já deixou um no chão Toma Vai, vai Mais um no chão Recarregou Parou Olhou Que calma dessa criança, filho Nossa, boa, tio Que isso Sangue de gelo Essa menina Pelo amor de Deus Tá matando mais coronavírus, filho Olambou três de uma vez só Boa, moleque Em primeiríssimo lugar A gente tem o Abner Khan Ou Abner Kun, né No caso Tá no Gears Eu reconheço pela serra Bicho, quase não joga FPS Mas eu reconheço pela serra Oi Lá vem, lá vem, lá vem Tentou fugir Tentou de um lado Tentou do outro Que isso Tá ruim de mira aí, meu filho É porque o Gears e a mecânica É totalmente diferente, né É murinho, murinho, murinho Murinho, murinho Proteção Cara, que moleque ninja, hein Maluco Cara, que moleque Eu não acredito que você vai conseguir Dar a volta do GH nego de ladinho Segura essa granada aí Pra mim rapidinho Toma Ui Chamou na escopeta Toma ali de novo Mais um, mais um Mais um Moleque, levou três de uma vez Cê louco, tio Prenda esse maluco aí Tá maluco Moleque saiu invadindo Meteu a granada Caiu pra dentro Levou três de uma vez Que moleque doido Cara Quer participar Tá aí na tela, bicho Manda Manda os vídeos pra cada kill da semana Eu não vou mandar os meus Porque eu não jogo essa porra Se eu jogar É mais fácil eu mandar As mortes da semana Comigo morrendo Falou? Então É isso aí Grande abraço Pra cada kill da semana Eu não vou mandar os meus Porque eu não jogo essa porra Se eu jogar É mais fácil eu mandar As mortes da semana Comigo morrendo Falou? Então